E a Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que vê com entusiasmo o programa Mais Médicos. Para o órgão, as medidas são coerentes com resoluções e recomendações da organização sobre cobertura universal em saúde, fortalecimento da atenção básica e igualdade na atenção à saúde da população. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e também periferias das grandes cidades.